Olha só, a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, abriu um processo contra a CART, que é a concessionária que administra a rodovia Raposo Tavares. A empresa pode receber multas de até R$ 85 mil. Isso ocorreu, gente, porque a concessionária não resolveu irregularidades como placas danificadas, pintura ali no asfalto que está apagada e também buracos ao longo da via. Os técnicos da Artesp constataram as irregularidades durante uma fiscalização no trecho que vai de Assis, no centro-oeste paulista, até Presidente Prudente. A concessionária não solucionou 49 das 77 irregularidades. A CART disse que serviços de manutenção e conservação são realizados de maneira constante. Sobre os apontamentos, a Ida Blitz informou que está executando um programa de recuperação de pavimento em trechos mapeados, com serviços também de revitalização da sinalização horizontal e também vertical.